Hoje, 21 de janeiro, quinta-feira, Memória de Santa Inês, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. Santa Inês foi uma mártir e virgem. Nos primeiros séculos da Igreja, o seu nome está incluído na oração eucarística número 1, também conhecida como Cano Romano, demonstrando a grande importância dos mártires, de forma especial, de Santa Inês. E o Salmo deste dia é o Salmo 39, 40, que fala sobre o sacrifício pascal de Cristo, que substitui os sacrifícios antigos. Então vamos ler a primeira estrofe do Salmo 39, 40, que diz Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos, não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por causa dos nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Na antiga aliança, os judeus, tratando já essa realidade de outros povos, quando queria oferecer uma oração a Deus, uma forma de tentar se aproximar de Deus, eles ofereciam sacrifícios. Os sacrifícios nascem da percepção de que o homem desobedeceu a Deus. Aquilo que conhecemos como pecado original. Por isso que, de uma forma ou de outra, todas as religiões oferecem sacrifícios a Deus. E, neste Salmo, o salmista vai dizer que não é isto que é necessário agora, porque ele diz Mas abriste os meus ouvidos. Então, sacrifícios e oblação não quisestes, mas abriste os meus ouvidos. O que significa abrir os ouvidos nas Sagradas Escrituras? A obediência. Então, isso significa que a obediência de Cristo, de assumir a nossa natureza humana e morrer numa cruz e ressuscitar para a nossa salvação, a obediência de Cristo ao Pai, substitui todos os sacrifícios antigos. Porque a alma da desobediência do homem a Deus do pecado é a desobediência dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. E ainda o salmista diz, eis que venho, Jesus é aquele que vem, para obedecer, fazer a vontade do Pai, para substituir assim os sacrifícios antigos. E aquilo que nós vemos lendo a primeira leitura, que tu está acompanhando nessas duas semanas, toda a liturgia da palavra da missa, da carta aos hebreus que diz, ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Ele o fez de uma vez por toda, oferecendo a si mesmo. Então, Jesus não ofereceu carneiros nem sacrifícios, mas ofereceu a si mesmo, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício foi feito de uma vez só, no mistério pascal da última ceia, da cruz e da ressurreição. Hoje, nesse dia em que percebemos que Jesus nos salvou pelo sacrifício da sua obediência, nós somos chamados, também nós, unirmos os nossos pequenos sacrifícios ao grande sacrifício de Cristo. E quais são os pequenos sacrifícios que nós podemos fazer para substituir todos os sacrifícios de animais? É o sacrifício de obedecer. Obedecer à vontade de Deus. Primeiro, nos mandamentos da lei de Deus, conhecido como os dez mandamentos, os mandamentos da igreja, e aquilo que é próprio do nosso estado de vida, quando obedecemos à vontade de Deus na nossa vida, nós estamos unindo o nosso pequeno sacrifício ao grande sacrifício de Cristo, realizado na cruz, que se renova em cada celebração eucarística. Assim, concluímos rezando, mais uma vez, a primeira estrofe do Salmo 39, 40, que diz Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Amém.